O que vai acontecer no novo episódio de O Mar no Meu Coração? Primeiramente, não esqueça de curtir nosso vídeo. A vida de Ulya se transforma em um pesadelo quando ela perde o rabo para outra pessoa pela primeira vez. Enquanto Denise mantém distância de Diar por causa do que testemunhou, Mira garante que Cerden permaneça na fazenda. Enquanto Mustafa e S se apaixonam passo a passo, Fijin se aproxima cada vez mais de Ferra. Quando Fikri acorda com um humor completamente diferente tendo perdido parte da memória, surpreende todos que a conhecem. Enquanto os passos para uma amizade de confiança são dados com os segredos partilhados entre Nejat e Mira, a relação entre Artun e Ulya torna-se cada vez mais tensa. Percebendo o interesse de Artun por Denise, que está dando passos para conquistar o castelo por dentro, e ficando com ciúmes, Mira começa a revelar um pouco mais seus sentimentos por Denise. Ulya, que começa a investigar Artun para se livrar de suas ameaças, descobre que ele não está realmente incapacitado e récua. Percebendo que Mira é inocente, Denise e sua família voltam para casa e pedem desculpas a Mira. Embora Ulya esteja perturbada com a proximidade de Nejat e Mira, ela não consegue evitar avisar Denise sobre Mira. Ele percebe que o jovem que eles conhecem como Mira Ali é Serden. Denise, que ouve parte da conversa de Mira e de Iar, entende algo errado. O que ele testemunhou sobre de Iar, que ele mantinha sob vigilância, chocou-o. A ligação de Alian para o banco sobre o pagamento do empréstimo alarma Sebnen e Ulya. Enquanto S e Mustafa aproveitam o intervalo do semestre e começam a se aproximar, Fiji não consegue nem ficar feliz por Fikri ter saído da UTI, sabendo o que vai acontecer com ela. Ele decide fazer um trabalho adicional para o futuro das crianças do mar. Alian suspeita que Sebnen está se encontrando com alguém secretamente. A carta que Orhan, que perdeu a amizade de Mira e renunciou, deixou para ser entregue a Mira e explicou alguns fatos sobre Ulya, será um pesadelo para Ulya. Mira fica muito chateado quando Denise sai de casa. Diar também está chateada, mas não pode dizer que a arma pertence a Serden por causa de seu medo. Embora a maioria das pessoas desconfie de Mira ao saber que ele é um ex-presidiário, Mira fica de mãos vazias enquanto tenta entender de onde veio essa decisão. Denise transfere S para uma escola pública. Mira sente que há algo estranho em Artun, para quem ela inicia o tratamento. Enquanto Ulya tenta persuadir Denise a alugar a casa que encontrou, por outro lado, ela incentiva Orhan a ir para Denise. Orhan, que avança e segue em direção a Denise com o incentivo que recebeu de Ulya, recebe uma reação inesperada e também perde a amizade com Mira. Quando Alian se recusa a casar, Sebnen tenta fazer as pazes com o seu antigo amor, o que faz com que Alian fique desconfiado. Orhan, que compartilha sua devastação com Ulya e é repreendido por ela, sai da fazenda, deixando uma carta para Mira. Mesmo que Denise descubra o motivo do ex-presidiário de Mira e a verdade sobre a arma, Ulya faz o possível para evitar que eles retornem. Denise e S, ao saberem que Mira tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio, começam a ter sentimentos confusos em relação a Mira, com a influência da violência que ele cometeu contra o cozinheiro diante de seus olhos. Aproveitando a oportunidade, Ulya começa a pressionar Denise para que saia de casa. Artun, que observa os acontecimentos de fora, mas com atenção, inicia sessões de ecoterapia com Mira e tenta conhecer Denise de perto. Diyar, que quer salvar Serden, que pegou um resfriado e ficou gravemente doente na noite em que tentou proteger Diyar, usa a mente e pede ajuda a Mira. Percebendo que Fijin está tentando dar em cima dele, Mustafa rejeita firmemente e pede a seu pai que conquiste o coração de S. Fikri, que interpreta mal a chegada de Mustafa e Ibrahim à casa de Mira, é severamente repreendido por Mira. Fijin, que compensa sua decepção com a atenção de Ferra, coloca a culpa em Mustafa e S, que ajudaram, embora sua mãe entendesse tudo. Algo inesperado acontece com Fikri, que chega à porta dos Mirates para confrontar e lutar. Apesar da pressão de Ulya, a decisão de Denise de desconfiar de Mira e sair de casa é substituída por um acontecimento doloroso. Diyar, que fugiu da fazenda para salvar sua vida, se encontra com Serden, mas enfrenta uma verdade que ela não esperava. O desaparecimento de Diyar faz Fikri e Ulya entrarem em pânico e agirem. Enquanto Ulya procura maneiras de tirar vantagem da situação de S levá-la com ela, S toma uma decisão que surpreende ela e sua mãe. A discussão entre Nejat e Ulya, que está irritado com a intervenção de sua esposa na vida de Denise, leva os dois ao limite. Mustafa perturba Fikri e Fijin, que o abordam persistentemente. Denise fica muito surpresa ao ver Artun, que Ulya conheceu no trabalho que encontrou meses atrás, incapacitado na fazenda. Quando o cozinheiro Emin leva sua hostilidade para com Denise ao nível do insulto, ele leva um soco de Mira na frente de todos. Tomando esta foto como uma oportunidade, Ulya revela o trunfo mais forte que possui para afastá-lo de Mira. Transformando o ataque a Mustafa em uma oportunidade, Fikri coloca Fijin em Mustafa e tenta esmagar S e Denis, mas obtém uma resposta pesada de Mira. S está muito chateada porque não consegue se comunicar com Mustafa por causa da reação de Ibrahim. Enquanto Denis luta contra as conspirações do cozinheiro Emin em seu novo emprego, Orhan faz truques para atrair a atenção de Denis. Mira fica preocupado quando Salma Haga liga e quer um encontro. A reação de Diara ao ver a reaproximação acidental de Denis e Mira deixa Denis muito desconfortável. Ferra, que foi preso por denúncia de S, mas saiu por falta de provas, guarda rancor de S e se vinga. Enquanto S fica arrasada com o choque que sofreu, Diara e Mira ficam cara a cara com um grande perigo. Embora Liam esteja perto o suficiente para chegar à sua família, ele não tem coragem de confrontá-los. Denis tem certeza de que o viu lá fora, mas não consegue convencer ninguém. Ao receber da polícia a notícia de que a Liam está hospedada em um hotel, ela tem certeza de que ele está escondido em algum lugar. Mira fica muito feliz ao saber que Denis se esqueceu do marido, mas não consegue explicar que não é casada por causa da promessa que fez a Diara. Selin alivia a dor da partida de Liam para Istambul, fingindo que ela teve um aborto espontâneo por tristeza e recebe a promessa de acabar com o passado. Fikri tenta esmagar Denis usando isso como desculpa, assim como coloca pai e filho um contra outro ao dizer que Mustafa está brigando com os jovens do bairro por causa de S. Fikri, que foi duramente rejeitado por Mira, começa a agir em relação a Mira pela primeira vez. Nosso vídeo mar no meu coração termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações por enquanto.